Fala aí galera, boa tarde, são exatamente 5h20 da tarde, dia 31 de janeiro Olha pessoal, já finalizamos aqui ó, essa parte todinha Eu mostrei aquele vídeo para vocês, nós estávamos finalizando ali Já finalizamos para cá Ali, já fizemos a mudança para o lado de lá, lá no final Lá no final, estamos fazendo a caixaria, lá no final Para a gente poder finalizar, beleza? E o pessoal fazendo caminhada ali ó A mansilha nós vamos finalizar ali, enxergar aquela parte Saia até lá em baixo, para em seguida nós continuar na frente, beleza? Vou mostrar lá para vocês chegarem lá até perto E o sol aqui está de rachar, quente na bexiga Morada aqui é muito grande hein pessoal, dá muito trabalho Para executar um serviço assim, porque tudo material é longe Puxa energia de longe, água vem de longe Ó Hoje são quinta-feira né Valeu, forte abraço a todos Fica com Deus, tchau tchau Curta e compartilha, estamos juntos e misturados